Olá amigo criador, aqui é o professor Clédos, estamos aqui hoje, é dia de trabalho, é a parte 4 aqui na Varpa, a equipe começando a trabalhar, já brotou o capim na nossa cana, já brotou também o capiaçu, como vocês podem ver aqui, choveu, fomos agraciados fica até o final, nós vamos estar dando dica, como fazer adubação do BRS capiaçu e da cana passou ali, passou ligeiro, alguma coisa aconteceu lá o mar aqui é o gerente, proprietário aqui também, fazendo adubação manual né pessoal, sabemos que grande produtor tem máquina, pesada, trator traçado aqui vocês viram, na parte 2, na parte 3, como que foi, aqui nós estamos fazendo adubação manual e estamos usando o que? esterco de galinha e olha a cana aqui, nós plantamos 4 ruas de cana, como vocês podem ver essa daqui, cana onde nasceu mais e aqui onde nós plantamos cada 60 centímetros o BRS capiaçu só que vocês estão percebendo que o BR capiaçu, como tem pouca raiz, nós não vamos ainda adubar hoje não vamos adubar só a cana mas olha como é que está bonitinho, deu uma chuva ainda vocês vejam que está bem bacaninha aqui o BRS capiaçu lembrando que na parte 2 e na parte 3, tem lá como é que foi plantado nós fizemos o berçário, uma geminha por cova, olha aí porque a área é pequena, quem vai plantar a área maior vai plantar 3 gemas vai plantar o como e todo, e a equipe agora chegou ali deixa aí, se você planta cana, planta o capiaçu, se você usa silage para a época do inverno para nós é importante saber, para fazer vídeos direcionados para você e se você também quiser um projeto gratuito em PDF que a ProRural fez para uma propriedade rural sabe quanto vai custar? nada, só você clicar na descrição e acessar ao arquivo em PDF e também temos aí curso online de pastejo rotacionado já tem uma turma rodando aí fique ligado, se inscreva aí na descrição e lembrando, se você está gostando dos nossos vídeos se inscreva no nosso canal compartilhe com seus amigos para que a informação chegue até a todo criador, a todo produtor rural adubar mais, olha aí nós vamos adubar hoje só a cana porque ela já está maior foi plantada uma semana antes e nós estamos jogando aqui o adubo orgânico porque o químico tem pouca raiz ainda daqui um dia nós vamos fazer adubação química não é nem alimentar as vacas estamos pensando em fazer caldo de cana olha que garapa quando a cana estiver boa está aqui a Dagmar a proprietária aqui todo mundo põe a mão na massa ali a Geni e o Mar também está aqui olha a equipe olha aí como é que está ficando então eu falei assim nós estamos jogando o orgânico porque o químico tem pouca raiz consequentemente o aproveitamento é menor daqui um dia nós vamos fazer química nós vamos estar mostrando lá no vídeo para vocês olha como é que a cana brotou bem está aqui adubação em breve também precisa fazer o que? fica mais essa dica para você aí nós vamos ter que fazer uma capina só que vocês estão percebendo que o matinho os que estão vindo aí é folha larga como aqui é área pequena é uma área demonstrativa nós poderíamos até fazer uma herbicida mas como é demonstrativa uma área pequena pode ser na enxada mesmo e aqui em breve essa área que vocês estão vendo aqui na frente é onde vai ser plantado o braquiária brisanta cultivar marandu e nós vamos plantar junto como vai ser uma área irrigada nós vamos plantar aqui junto já aveia preta que é uma pastagem de inverno quando chegar setembro ou outubro a aveia desaparece e fica só o marandu vocês vão estar acompanhando tudo isso em breve daqui 15, 20 dias nós já estamos aí instalando a irrigação fazendo os piquetes e também plantando a aveia preta e o marandu olha aí e aqui nós estamos usando o esterco de galinha cuidado jogar muito que pode queimar também vou pegar na mão aqui e mostrar para você como que é olha aí está aqui o esterco tem até pena da galinha aqui e aí também lembrando você que a ProRural é uma empresa que presta consultoria de pastejo rotacionado e aqui nós temos três linhas de capiaçu que nós plantamos uma semana antes nós vamos adubar as três aqui já lembrando que estamos adubando só no pezinho porque o capiaçu foi plantado a toceirinha aí então assim a cada 60 centímetros entre os pés então nós estamos jogando aí um pouquinho também nesse que está um pouquinho mais enraizado só que é orgânico o adubo quinto que vamos jogar daqui uns dias olha aí capricho jogando covinho por covinho quando vai plantar a área maior com certeza né a gente pode adubar no suco pode jogar na área total com alanço por jogar com algum tipo de equipamento distribuidor de calcário também dá certo se o esterco estiver bem sequinho mostrando para o pequeno produtor que é possível fazer que o cuidado o capricho é muito importante olha lá mostrando morreu formiga cortou alguma coisa aí nós estamos replantando o BRS capiaçu então aí para não ter falha né porque assim dois, cinco por cento é normal às vezes acontecer então aí já está replantado aonde está faltando alguma cova a cana já jogamos aqui o esterco essas quatro linhas de cana jogamos mais como vocês podem ver e ali o capiaçu e deixamos uma linha sem adubar depois nós vamos estar mostrando a diferença daqui a um mês para você uma linha de capiaçu nós não jogamos adubo orgânico por enquanto medimos cem gramas está pesado aqui olha onde está um metro está bem aqui então tem que jogar essa quantidade em um metro então essa é a medida para você fazer uma dosagem e aí sobrou um pouquinho joga e completa aí então está feito o serviço não, mas um metro deu aqui né está certinho aí então um metro essa quantidade lembrando que a ProRural nós temos vários vídeos sobre o BRS capiaçu como fazer o auxílio para pequeno produtor com mais de cem mil visualizações olha, e é importante fazer o cálculo da adubação aqui adubação cano capiaçu se for por suco vamos supor aqui o exemplo mil quilos por hectare a gente for jogar no suco então cem linhas de cem metros olha aqui uma hectare não é cem por cem que são dez mil metros quadrados então vai ter no caso se for o capiaçu ou a cana vou pegar aqui como exemplo então nós teremos um metro aproximadamente uma rua da outra então cem metros vezes cem ruas nós teremos então dez mil metros de linear de rua pegamos aqui mil quilos dividimos por dez mil metros de linha então nós vamos jogar cem gramas que seria zero cem quilos por metro linear então é assim que faz o cálculo quando você vai fazer manualmente adubando a sua pequena propriedade se for adubado a área total aqui nós vamos jogar dezesseis mil quilos por hectare então dezesseis mil quilos se for jogar na área total cem por cem são dez mil metros quadrados dezesseis mil quilos dividido por dez mil metros então daria um ponto seis quilos por metro quadrado aí é para você regular a lélia vincoma distribuidora de esterco para você fazer uma adubação quando é a lanço então é assim que é feito no suco da outra maneira que nós ensinamos você então ficou aqui a dica da Pro Rural lembrando que toda segunda-feira e quarta-feira às dezenove horas nós temos um vídeo no canal Encontro Marcado com você sucesso amigo criador e aí Tchau, tchau.